Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Village Premium, um dos principais equipamentos da rede hoteleira de Campina Grande que com certeza vai estar recebendo setanas de pessoas durante a 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã que vai acontecer de 24 de fevereiro até o dia 1 de março no Parque do Povo presencialmente aqui em Campina Grande. Minha palavra é que você se mobilize, articule aí com a sua igreja, com seus irmãos e monte a sua caravana. Nós estamos aqui com a equipe pronta, preparada para lhe dar mais informações. envia um e-mail para nós, envia uma mensagem pelo WhatsApp e vamos dar todo o suporte para que você esteja conosco durante a 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Deus abençoe, um grande abraço!